Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Acusado de fake news, Gregório do Vivier bate boca com Ciro Gomes. Vídeo. Acusado por Ciro Gomes, PDT, de propagar fake news no programa Greg News, HBO, Gregório do Vivier, trocou farpas com o pré-candidato à presidência da República. Nesta sexta-feira, 20, eles realizaram uma transmissão ao vivo, e o humorista classificou a postura do político em um vídeo publicado anteriormente como agressiva. Você fez um react muito agressivo, fora do tom, fora da casinha, opinou o comediante durante a transmissão. A confusão entre do Vivier e Gomes começou na semana passada, quando a atração do integrante do Porta dos Fundos repercutiu a trajetória do político. No material, do Vivier disse que Gomes havia sido afastado do governo do presidente Itamar Franco, de 1930 a 2011. No entanto, o pré-candidato atuou neste governo durante o final do mandato de Franco, e com o término desta gestão, Gomes deixou o posto. A informação foi corrigida em seguida. Neste período, o político fez um vídeo no qual reagia ao programa, e acusava o comediante de disseminar fake news. Você falou que muitas vezes menti e cometi fake news. Inclusive, o título do seu vídeo é fake news. Acho muito perigoso fazer isso, agora em 2022 sobretudo. Quando alguém comete um erro factual e se retrata imediatamente, você chamar aquilo de fake news e mentiras é muito ruim, argumentou do Vivier. Do ponto de vista de um político, meu patrimônio é o meu bom nome. Ali tem muita insinuação, falsa mesmo, rebateu Gomes. Ao longo da transmissão ao vivo, Ciro Gomes cortou Gregório do Vivier inúmeras vezes. Chato para caramba, chama a pessoa e não deixa ela falar, reclamou o amigo de Fábio Porchat. No Greg News, o humorista também disse ser favorável à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, no pleito deste ano. Por que a minha candidatura é um erro à democracia? Questionou Gomes. Do Vivier respondeu que não havia dito isso e prosseguiu. Só pedi que você retirasse sua candidatura. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Confira o vídeo.